Domingo no Fantástico Olha só, no Fantástico a gente tá falando sobre de férias, de dar paz, da viagem, sobre a que a gente tá falando do África do Sul E a gente tá falando do Caribe Tô falando do Fantástico É Fantástico, é logo depois do Domingão com o Hulk, eu espero em você Domingo no Fantástico